muito bem-vindo a mais uma aula, hora de queimar calorias, jogar gordura fora hoje, Nay, Diego, Raquel e Naths aqui junto com a gente preço de energia mil, energia, vibe mil pronto Nay? vamos ficar agora pronto Diego, Raquel, Naths, DJ, solta o som prepara, vamos respirar, vamos concentrar, cinco, seis, sete, vem boa boa bem baixo um, dois só pra preparar, tá só começando prepara agora, vamos equilibrar um pouquinho me mostra que você tá aí, junto comigo, vem ó um, dois um, dois e vem boa vamos subir a perna agora, vamos voltar, ó sobe mais uma e aí, vamos junto, quero você com o braço lá em cima, ó vamos repetir, desce o braço, vem, ó vem em cima de novo prepara aí, dá uma paradinha, vem comigo, ó dois 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 two Na frente Vem embora, vem embora, vem embora Na trás Do ladinho, empurra Vem a frente Oi Vem Vamos mudar, hein Ei, ataca, ó Ei O Você acompanha agora, hein Duvido Ei Comigo Acelera, acelera Cinco, seis, pisa a frente, vem Quero dois joelhos, dois Mais um, vem Dois joelhos Chuta em cima Chuta em cima Chuta em cima Chuta em cima O pente, ó Palma, três Três Meu desafio da aula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau